Olá, vou-vos deixar aqui alguns nomes de guarda-redes que na minha opinião têm a melhor relação qualidade-preço. São apenas opiniões minhas e outros haverá. Vou então mostrar aqui o primeiro, já um velho conhecido, Pedrag Rajkovic. Tem bastante potencial, como podem ver, é um guarda-redes que tem já uns bons atributos, tem 21 anos e pode ser comprado ali por 6.75 milhões. Mais ali 30% do lucro da próxima transferência, mas é realmente o contaminho destes jogadores que eu vos vou mostrar, talvez a melhor opção e um jogador que mais vai valorizar. Sempre numa perspectiva de valorizar, investir bem em qualidade, valorizar, vender e criar valor. O segundo que eu vos vou trazer vai ser aqui o Thomas Koubek, que é um checo de 24 anos, que tem uns atributos. relativamente bons, se não fosse aqui o primeiro toque, talvez, um guarda-redes é um bocado perigoso às vezes. No entanto, 24 anos, tem alguma margem ainda, talvez, para valorizar. Podem comprá-lo por 7.75 milhões, não será muito, também não será pouco. É um valor médio, digamos. É também uma opção para vocês comprarem. Outra opção que eu andei aqui a investigar e a fazer uma triagem, Danny Ward, é um guarda-redes do Liverpool que começa listado. E o facto de começar listado faz com que o valor dele de mercado, o mercado seja 3.7 milhões, o Liverpool tem que estar a livrar dele por 3.7 milhões. É um guarda-redes que não será o melhor guarda-redes do mundo, mas é bastante equilibrado e pode ser uma boa opção para quem quer um guarda-redes para banco, por exemplo, ou mesmo para titular, ele não quer investir muito dinheiro. O potencial dele, os meus olheiros dizem que ainda não está no máximo, pode ser também uma boa opção para quem quiser, na minha opinião. Agora, dois guarda-redes, ou mais idade, digamos, o Guilherme, o Sara e o Fernando Monetti. Eu já vos vou mostrar. Estes guarda-redes podem ser comprados entre 1.2 milhões e entre 1.8 milhões. O Fernando Monetti entre 1.2 e 1.7. São dois guarda-redes já na casa dos 28, 29 anos. O Guilherme, o Sara tem 29 anos, como vocês podem ver. É um guarda-redes que com 29 anos ainda tem alguns anos pela frente. tendo em conta o investimento baixo, pode ser uma boa opção para quem quiser um guarda-redes por um valor mais baixo. O Fernando Monetti, como vocês podem ver, também tem uns atributos bastante engraçados, digamos. Tem 28 anos, não sendo muito alto, tem aqui uns atributos também, como já disse, médios. E pode também ser uma boa opção para a vossa baliza, se vocês entenderem que é a melhor opção. O vídeo fica por aqui. See you later.